Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, morando na Espanha. Quem que é essa pequenininha aqui? Ana Lígia. Eu sou Ana Clara. E aqui é o Marfa. E vocês sempre falam que vocês querem ver mais a dona Neuza nos vídeos. Então, a dona Neuza está com a gente. E hoje é o nosso primeiro dia das nossas... Vácaras e férias. Das nossas férias aqui na Espanha. E hoje nós estamos em Granada para visitar o que, dona Neuza? Alhambra. Visitar Alhambra. E parece que é muito bonito e nós vamos mostrar um pouco para vocês. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado. Se não está inscrito, o que tem que fazer, Carla? Sim, se inscreve. Inscreve, aperte o sininho de notificação. E o que mais, Carla? Deixe o like e compartilhe com todo mundo. É isso aí. E fica até o final, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Acompanhe a gente até o fim aí. Obrigadão. Em 2016, Alhambra foi o segundo monumento mais visitado da Espanha com 2.615.188 visitantes. Os árabes que ocuparam a Península Ibérica dos séculos 9 a 12 respeitaram as cidades e vias romanas e as ampliaram e adicionaram novas fundações. Existem notícias do século IX de que já haviam construções na colina de Sabica onde posteriormente se levantaria Alhambra. Com a guerra civil que sucedeu o Califato de Córdoba de 1031 a capital da até então província granadina se traslada de Elvira a Granada com o reino de Taifa Granadino dos Zírias. Esses estabelecem sua corte na Alcazaba Kadima ou Vieja situada no bairro de Albaithim. Em seu entorno existe um núcleo de população importante fundamentalmente judeus em torno ao qual se produz o desenvolvimento da cidade de Granada. O primeiro ministro Samuel Ibn Nagrela reconstrui as abandonadas edificações da colina de Sabica e instala nela seu palácio. No século XII as sucessivas ondas de Almorávides e Almohades ocasionam em Granada diversas lutas que tem como cenário Alcazaba de Albaithim e as construções que existiam na colina de Sabica servindo esta de refúgio algumas vezes aos partidários locais andaluzes e outras aos invasores norte-africanos. No ano de 1238 Al-Aqmar fundador da dinastia Nazari se instala na antiga Alcazaba de Albaithim e lhe chama a atenção as ruínas da colina de La Alambra. Decide assim iniciar sua reconstrução e instalar nela a sede da corte começando a edificação da Alambra que hoje conhecemos. A Alambra foi palácio pequena cidade e fortaleza residência dos sultães Nazares e dos altos funcionários servidores da corte e de soldados de elite. Alcançou seu esplendor na segunda metade do século XIV coincidindo com os sultanatos de Ussuf I ano 1333 a 1354 e o segundo reinado de Mohamed V ano 1362 a 1391. Granada, capital do reino Nazare foi recebendo paulatinamente populações muçulmanas por causa do avanço da reconquista cristã. A cidade foi crescendo modificando-se criando novos bairros e ampliando as cercas e muralhas praticamente até a sua reconquista no final do século XV. Depois de 1492 a Alambra foi estabelecida como Casa Real e os reis católicos ordenaram intensas reparações. O imperador Carlos V decide em 1526 a construção do palácio que leva seu nome junto a outras construções muito significativas de gosto renascentista romano. O Pátio de los Arrayanes é o recinto central do Palácio de Comares. Nele mesmo se pode encontrar um dos temas principais da Alambra a presença da água e não apenas atuando como tal ou seja simplesmente como água se não também como um espelho refletindo as imagens das construções ao seu redor. Outra construção interessante é a Sala de la Barca chamada assim já que apresenta ricas construções em gesso com o escudo nazare e dentro dele a palavra bendição que em árabe se diz baraca e que os castelianos espanhóis escutavam como barca. Desde o lado esquerdo do Pátio de los Arrayanes encontramos o chamado Palácio de los Leones que servia como um pequeno paraíso ou uma zona privada do monarca seu harém. O Palácio de los Leones foi mandado construir por Mohamed V como residência do sultão. O palácio se estrutura a partir do pátio ao redor do qual se distribuem as distintas instâncias alcobas e salas privadas do sultão e suas esposas. Não haviam janelas voltadas para o exterior mas sim para o jardim interior. De cada uma das quatro salas fluía um pouco de água que vai até o centro os quatro rios do paraíso descritos no Alcorão. O nome Alhambra vem da palavra árabe Alhamra que significa a vermelha e é procedente do nome completo Alcalá Alhamra que significa fortaleza vermelha. Existem mais teorias para explicar a origem do nome da Alhambra já que alguns autores dizem que na época Andaluzi a Alhambra estava pintada de cal e a sua cor era branca. Assim explicam que o nome A Vermelha foi dado porque quando se construiu se trabalhou muito durante a noite e vista de longe devido à luz das tochas se via com a coloração vermelha. Alguns autores defendem também que o nome Alhambra é simplesmente o nome feminino do seu fundador Abu Alhamar que em árabe significa o vermelho porque ele era juífo. Alhambra 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 O Generalif ou Yenat Alharif é a vila com jardins utilizada pelos reis muçulmanos de Granada como lugar de retiro e descanso. A parte mais importante está constituída pelos seus jardins e foi concebida como uma vila rural onde haviam jardins ornamentais hortas e arquitetura que se integravam. Foi declarado patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. A construção do Generalif se iniciou durante os séculos XII e XIV e foi transformado por Abu Iwale Ismail. É de estilo hispano-muçulmano Nazare e está situado ao lado setentrional da Alhambra. do Jornal-Morra. A construção do Jornal-Morra. A construção Olha a Carla descansando lá embaixo Não quis subir Não aguentou o reggae E não tem nem ideia que a gente está filmando ela daqui Ela viu a gente? Não viu não É possível que você já tenha ouvido falar Porque eu lembrava de ter escutado a respeito disso Que quando os muçulmanos foram por fim derrotados E tiveram que abandonar aqui a península O último local onde eles estiveram foi aqui em Granada, Alhambra E o sultão teve que entregar chaves de Granada aos reis católicos E há uma lenda de que a mãe do sultão disse a ele nesse momento Chore como uma mulher pelo que você não foi capaz de defender como um homem Porém, dizem que isso é uma lenda Que na verdade essa frase foi escrita três séculos depois Por um padre católico Echevarria Creio eu o nome dele Na tentativa de passar uma imagem menos favorável desse sultão O nome do sultão na época Vamos dar uma olhada aqui porque não tenho memória assim É Bob Dil, el Chico E o nome da sua mãe Aisha A mãe desse sultão Mas dizem que é uma lenda Que não é verdade E que é portanto uma frase escrita três séculos depois Então pessoal, terminamos agora o passeio, né dona Neuza? É, agora vamos ir para o boi É, talvez, não sei Só sei que é grande aqui e vale a pena vir com bastante tempo Olha a minha bebidinha aqui que está puxando o cabelo Vale a pena vir com bastante tempo para poder visitar aqui as instalações que tem, né Carla? Sim, com calçado bem confortável, pessoal Porque é grande, tem que andar bastante E machuca o pé A minha avó no finalzinho acabou ficando aqui com a Lívia Porque tem muitas escadas e ela está com o pé machucado Então nós, eu e a Carla e a Clarinha fomos visitar o Renner Alife E minha avó ficou esperando aqui embaixo Agora nós vamos ver se achamos um bar de tapas Algum lugar para a gente comer Exatamente Um bar famoso, alguma coisa brasileira É isso aí Se você gostou do vídeo, o que tem que fazer? Deixar muitos likes Deixe o seu like Compartilhe Se inscreve aí Compartilhe Muito bem, gente Obrigadão, um abraço e até a próxima Tchau Dá tchau, dona Neuza Tchau